Fala aí galera que acompanha o meu canal, como é que estão vocês tudo certinho, tudo maravilha galera E hoje galera eu tô trazendo pra vocês aí o videozinho aqui da minha galinha chocando Tá, hoje nós estamos em 28, 28 E pra nascer os pintinhos é dia 2 Nós estamos dia 28 Nesse sábado é pra nascer os pintinhos tá Como vocês estão podendo ver aqui eu coloquei uns milhinhos e água pra ela não precisar se levantar e sair Ela se levanta só pra ir tomar água e comer O galo tá ali cantando recém E ela tá braba, eu não posso nem chegar muito perto ó Que ela briga Olha Viu, vocês ouviram o barulhinho que ela fez E aqui a gente arrumou essa tábua aqui E mais uma tábua Pra ela se proteger da chuva Como a gente não tem galinheiro A gente faz assim Tá E aqui galera O galo cantando Né E foi só galera Se você gostou desse video Dê o seu like Compartilha com seus amigos E vamos bater uma meta de 5 mil likes Tá bom Então Tchau Fui Falou Até mais